Em 5 segundos, mais uma deliciosa receita no Encontro na Cozinha. E aí, tudo bem com você? Começando mais um Encontro na Cozinha, no nosso programa Encontro Marcado. Sempre receitas deliciosas no seu domingo. Agradecendo sempre os patrocinadores do nosso programa. Zé do Queijo, Frios e Laticílios. Aqui tendo a Sabores da Terra, Jamas, Eletrônica, Zilogás e Laticílios GG. E hoje, mais uma vez, a nossa convidada, Aline Salvador, com uma deliciosa receita. É com você, Aline. Olá, Márcia, tudo bem? Sou Aline Salvador, da Marmentaria Delivery. E essa semana eu trouxe pra vocês uma das opções que eu costumo colocar nas marmitinhas congeladas que eu faço. A sobrecoxa desossada, assada ao molho da laranja. Fica bem suculenta. E tenho certeza que vocês vão gostar. Sobrecoxa desossada, assada ao molho de laranjas. Ingredientes. 1 kg de sobrecoxa desossada. 3 dentes de alho amassado. Sal, chimichuí, páprica defumada, salsinha desidratada e suco de 3 laranjas. Modo de preparo. Em uma forma, coloque a sobrecoxa desossada, o alho, o sal e os demais temperos a gosto. Misture bem e regue com o suco de laranja em seguida, deixando descansar por 2 horas. Leve ao forno médio pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 1 hora ou até dourar. Retire do forno e sirva em seguida, com acompanhamentos a seu gosto. E aí pessoal, gostaram da receita? Bora fazer? Muito obrigada pela participação e um bom domingo a todos. Muito obrigado Aline, que delícia hein, que delícia. Até domingo que vem gente!